Ai, ai. Então, olha, o nosso set de filmagem aqui está preparado para um grande momento com um fotógrafo premiado, que é a hora da selfie. Adriano, o diretor de fotografia ensina o pessoal a sair bem na selfie. Como é que faz? É, quanto mais lateral fura a luz... Melhor lateral? Como assim? Está complicando muito, Adriano. Explica logo para o pessoal. Não, olha só. Você quer que eu te mostre? Quero, quero uma aula rápida. Como que eu me iluminei? É. Ó. Ah, olha lá. Ele está inteiro. É um isopor. É lateral que a gente fica bem...